Campeão, Islãb, Maka! Sou de Serjão Berranteiro Aaaaah! O nome é Brasil, Adriano Martins! Minha missão aqui é violência, velho! Opa, vacilo é cocão, hein? Fica sussa, fica sussa! O jogo começou agora! Ah, uma piranha! Um balo começou, a loucura alouqueceu! Alguém vai se machucar, Megan! Teorio de desgraça! Nossa, hein? Tá bomba da pé de pau? Isso aí foi bonito, hein? Isso aí, a mão entrou assim, velho! E agora vai a onda e na boca? Meu! Sai, sai! Esse cara é feio de ontem! Meu irmão, esse cara tem que ser bonito! Esse cara é o pós, velho! Melhor do mundo! Olha o físico aí do homem aí, ó! Chipadão! Inforal! Quebrado! Aaaaah! Cé da manga! Adeus, parente! Bom, e... Boop! ...e... 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 Obrigado.